As doenças raras são enfermidades crônicas, normalmente com causa genética, que incapacitam progressivamente os portadores. O tema será debatido durante toda a semana na Jornada Cultural Rara. Para dar mais visibilidade ao tema e demonstrar a realidade de quem sofre de alguma doença rara no Brasil, o governo lançou nesta quarta-feira a Jornada Cultural Rara. O objetivo é conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelos chamados raros e os familiares para obter o diagnóstico, tratamento adequado e garantia de direitos. As pessoas com doenças raras, apesar das suas condições, são capazes de produzir, que não se resumem a pacientes de hospitais ou consultórios. São pessoas que estão em condições de entregar ao país o seu talento. A Jornada, que vai até esta sexta-feira, aqui na Caixa Cultural em Brasília, conta ainda com uma exposição e uma mostra literária, além da apresentação de documentários e curtas-metragens. Vamos prestigiar e trazer pessoas para verem a jornada, para conhecer e fazer essa tarefa de promoção, e ninguém ficará para trás. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância das ações do poder público e da sociedade para a promoção do bem-estar dos raros. O Ministério da Saúde tem incentivado a criação de serviços na atenção especializada. Neste governo, mais de 10 estabelecimentos de saúde foram habilitados como serviços de referência, totalizando 21 em nosso país. E por meio de tecnologia assistiva, o general de exército Eduardo Vilas Boas, que sofre de esclerose lateral amiotrófica, doença rara neurodegenerativa, conhecida pela sigla ELA, contou um pouco de sua trajetória e falou sobre os desafios que enfrenta no dia a dia. Eu assessor ao amigo general Heleno no gabinete de segurança institucional da presidência da república. Sou presidente de honra do com defesa da CNI e fundador do Instituto General Vilas Boas. Agradeço por cada dia, vejo em cada um deles uma oportunidade de fazer mais. Não pensem vocês que eu me entreguei. Nunca.